Ragnar Lothbrok E eu juro, antes de você morrer, vai se redimir dos pecados cometidos contra o meu povo. Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok Têm bem esse idólatra! Ragnar Lothbrok É um grande dia, Ragnar Lothbrok Pois hoje é o dia em que as almas de cristãos inocentes, homens, mulheres e crianças que vocês, seus pagãos, assassinaram Irão sair do purgatório e cantar aleluia Farei o trabalho do Senhor Deus me escolheu, sem dúvida alguma, como instrumento de seu julgamento Drã Lothbrok Deus me escolheu Vem, vem, vem Viu! Deixem ele! Levantem! Peça a absorvição. Por isso, devíamos ir para o Oeste. Houve tantas histórias, Rolo. Grandes povoados, cidades, tesouros, muito ouro e prata e... um novo Deus. Peça a absorvição. Tchau! 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 Imagine os porquinhos grunhindo quando souberem o que fez com o velho javali. Não, não, não. Tchau, tchau.